Vamos ver esses jogadores que estão sendo especulados no Vasco da Gama, vamos? Começando por esse daqui que tem que sair de Kiev, né? Ucrânia, né? Por causa da guerra, né? É o Carlos de Penha, ou é Carlos de Penha? É Penha, né? Porque deve ter um acento tio ali no N, né? Não é isso? Vambora! Vou botar esse somzinho aí, se eu trouxe mais trai que foda-se, morô? E a galerinha já tá falando, se começar fazendo a metade dos gols que o Cano fez, né? Tá ótimo! Vambora! Vambora, filho! Dominou, bateu o gol! Bom! De perna esquerda, né? Ele é canhoto? Ah, não, essa musiquinha não é nada a ver, vou tirar! Uma paradinha! Domino, matou nos peitos, bateu com a esquerda, gol! Camisa 14, que coincidência, né? 14 não era a camisa do Cano? Era, né? Pela esquerda de novo, pé esquerda é... Ele é ponta esquerda e canhoto! É isso mesmo, ó! Mais uma finalizada com a esquerda! Bom! Mais uma jogada pela esquerda, hein? É a jogada dele, né? Pelo visto, né? Ponta esquerda que chuta com a esquerda, né? É difícil, né? Geralmente a galera joga com o pé trocado, né? Com o campo trocado, no caso, né? Que a esquerda joga na direita, que a destra joga na esquerda! Cobertura, né, bebê? Bom! Só dê um toquinho por baixo, pô! Aí, essas jogadinhas aí lembram a Romário, né, mano? Só um toquinho embaixo e toma! Sustenta aí! Pra bater cruzada, vai ser gol! Não, cruzou pro maluco de cabeça, né? Bom! Bom, bom, bom! Mais uma jogada pela esquerda, é? As jogadas deles é tudo por esse cano! Mais uma de cobertura, mano! Pô, esses golzinhos assim de cobertura lembram muito o Romário, cara! Porra, esquece! Olha o Dela Penha! Olha o Dela Penha! Tartinho em velocidade! Deixou o menor pra trás e toma! Cruzou! É, né? Toma ali cruzamento! Vai fazer um gol aí por dentro, vai! A bola tocou nessa nele, né? Ele não chutou, né? A bola espirrou nele, simplesmente! Mas tá bom! Estando bem posicionado, tá bom! Ah, o maluco furou, ele meteu o gol! Esse daí foi oportunista, né? Ó! Atacante furou, ó! Se o Raniel furar, ele faz, né? Já pensando na duplinha que ele vai fazer com o Raniel, né? O dinossauro, né? Impressionante como é que ele faz essas jogadinhas pela esquerda aí, né? É a marca registrada dele, ó! Vem pela esquerda, chuta com a esquerda! Pronto! Camisa 14, né? Vai pegar a camisa que era do Cano! De pênalti, toma! Ai! Ih! Deu uma jogadinha de corpo que deixou o maluco no chão, tá? Toma na área! Olha lá! Finge que vai que eu também vou! Ah, não! O maluco já tava caindo no carrinho, na verdade, né? Agora vamos ver o Benjamim Rochers! Vamos ver o Benjamim! Ele joga de ponta, né? Tanto na esquerda quanto na direita, é isso? Joga lá e joga cá! É destro, né? Camisa 30! É canhoto? Isso aqui na perna direita dele? A imagem tá invertida! 22 anos! É novinho, hein? Esse jogador aqui já tá rolando Comentários que o Vasco Tá disputando com o Cruzeiro Vamos ver Qual ele vai preferir Lembrando que a SAF vem aí Então a equipe do Vasco tá Tentando entrar na mente do jogador É ponta Mais um canhoto Veremos Do River Plate Tem que ser esses jogadores novinhos Que não vão lesionar né É isso que eu quero né É ele com a 7 aí Meteu o pé Vai embora moleque Trouxe pra dentro Bate daí Duvido hein Tocou Ah maneirinho Brincou no drible hein Toma Passou no meio de 2 É habilidoso tá Habilidoso moleque Na trave Não foi gol dele aí na sobra Bateu com a perna direita É o gol dele É canhoto Mas soubeu bater com a direita Pelo menos Agora Pénalti bateu bem É o gol dele também Aí É Chegou de carrinho Na hora certa É tempo da bola Parece que tem né Ele aparece mais aqui Pela ponta direita É isso Lançou no peito do maluco Boa Batedor de falta Jogou lá dentro Toma ali Tá bom Tentou fazer o gol É Agora ele tá aparecendo Mais pelo lado esquerdo Do campo Ai Tinha que ter mais gols Por enquanto Depenha Parece mais que ele Virou Ai Quase que cala Minha boca Agora Ele é um canhoto Que joga pela ponta direita Então tá bom Porra Se vir os dois Tá ótimo Os dois O Penha E esse Hall Ai O Hall Ele é mais driblador E dá assistência Agora fez o gol Também Só porque eu falei Ele dribla bem Tá Liso Isso ai Deixa pra trás Cruzou Boa Boa menina Saiu de um Sabe driblar Driblador Tô gostando Tô gostando Do que eu tô vendo Botou pra dançar Jogou na área Toma Virou e toma Isso ai Ui 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 O cara sabe Gostei É dribladorzinho É lisinho Vai Deixa pra trás Tentou né Tá bom Vai pra cima Bebê Vai embora Embica Dá um passe Dai Ó Curtinho One two Tabelinha Porra Dá sorte Também Ele né Quero no Vasco Quero muito Titular Absoluto Brabão Quero os dois Quero os dois Pode vir Tranquilão Vou ficando Por aqui Vasco Tchau Tchau Tchau